Oi minhas bolinhas de chuva, como vocês viram, iniciei aqui o nosso vídeo colocando a panelinha nova de pressão para trabalhar, né? Ela já tá fecheando, já tá toda vapor e eu quero aproveitar que eu tô aqui na cozinha, por ser domingão, né? E eu vou fazer um frango, não que aqui seja uma regra, que todo domingo tem frango, por conta que o maridão ele trabalha como folguista, então ele não tem aquele dia certo de todo domingo estar em casa pra folga, né? Então eu acabo decidindo, às vezes no meio da semana, por isso que vocês verem que eu acabo caprichando um pouco mais no almoço, que às vezes não é num sábado, não é num domingo, a pessoa aproveita o dia da folguinha dele pra fazer algo mais especial. Mas hoje ele foi trabalhar, né? E ele vai chegar em torno de umas 5h30, 6h da tarde, por aí, então eu deixei pra fazer o meu almoço bem mais tarde pra ele chegar e pegar o almoço fresquinho em casa. E ele ama, ama de paixão o frango assado, gente, então eu decidi fazer e aproveitar que vocês querem aprender como que eu tempero o frango passo a passo, tá bom? Então eu vou virar aqui a câmera sem mais delongas pra vocês não ficarem com esse barulho de chiado da panela na cabeça de vocês, tá bom? Então vamos lá acompanhar o vídeo de hoje. Meninas, antes de eu começar a ensinar pra vocês aqui a temperar o frango, vou mostrar as coisinhas de feira aqui que eu trouxe, tá? Que eu comprei na feira, ó. Aqui tem limão, a salsinha coentro eu trouxe de novo porque aquele que tá no potinho congelado, eu vou usar o que tem lá e vou já guardar esse daqui pra ficar na semana pra mim. Aqui tem tomate, aqui tem abobrinha, né? Eu trouxe seis abobrinha, também aqui tem pepino, ó. São cinco pepinos aqui e dois alfaces, dois pés de alface por um real cada um, tá? E esses daqui é três por cinco reais cada baciazinha. Salsinha e coentro hoje eu encontrei mais baratinho, foi dois reais cada um. Aqui eu tenho um pimentão grande, gente, em rodelinhas e também tenho um pimentão médio, vermelho, em rodelinhas. Uma cebola grande é cortada grosseiramente e cinco dentes de alho grande picados, tá? Aqui eu tenho o frango, eu tinha quatro sobrecoxa aqui, eu cortei ela em vários tamanhinhos, ó, assim, pra render, tá? Porque é assim aqui em casa, tá? Tudo eu faço pra render, mas todo mundo sai comendo gostoso. E aqui em casa eu não tiro a pele porque a galerinha aqui gosta de quando vai assar, fica crocante essa pelinha, tá? Fica aquela casquinha gostosa. Então eu acabo deixando. Agora eu vou colocar todos esses ingredientes aqui dentro e mais alguns temperos que eu vou mostrar pra vocês que é o segredinho desse frango molhadinho por dentro e saboroso. Eu estava aqui me esquecendo, gente, eu coloquei uma pimentinha de cheiro também. Eu tenho mostarda, tá vendo? Desse garrafãozão, grandão, mas vocês usam o que vocês têm aí em casa. Eu vou colocar quatro colheres, ó, um, dois, três, quatro. Eu vou acrescentar duas colheres de maionese. Capricha aí, gente, na colherada. Vocês lembram daquele estalinho que eu ensinei vocês a cortarem? Então eu vou colocar o restinho que tem aqui, eu vou colocar tudo aqui, sem dó. Pode colocar. Tem o salsinha aqui também congelada, então vou colocar aqui. A salsinha, essas coisas, vai muito de gosto pra gosto. Em casa, às vezes tem família que não gosta muito. Então vai conforme aí vocês gostam, tá? Eu vou acrescentar dois sazons vermelhos, dois chachetas esse daqui. E também tempero baiano fresquinho da feira, tá? E eu mandei misturar com um pouquinho sem pimenta e o restante com pimenta pra ficar bem dosado. Pra dar uma leve, bem leve apimentadinha, porque a gente não gosta de pimenta, tá? Aí aqui, ó, é colorau. Vou acrescentar aqui. Vou colocar vinagre. E o vinagre eu vou dar umas duas esguichadas grandonas. Vou colocar até mais um pouquinho. O sal a gosto, com cuidado, né? Pra gente não deixar salgado. Vou regar o óleo ou o azeite que vocês usam aí em casa, tá? E bora mexer isso aqui bem mexidinho, pra ficar bem temperadinho. Depois do frango aqui todo temperadinho, gente, aí eu vou colocar as batatas, tá? Também pra poder pegar o sabor gostoso do tempero. E aí eu vou deixar aqui uns 30 minutinhos marinando nesse tempero. Depois eu coloco pra assar. Eu poderia ter feito mais cedo, mas como eu queria gravar aqui pra vocês, aí eu peguei e falei, não, deixa que eu faço agora mesmo. E depois, né, eu laço. E é isso, gente, ó. Sem segredo nenhum, mas eu garanto pra vocês que por dentro fica molhadinho, temperadinho, sem gosto do frango ali, assim, sabe? Daquela carne branca lá. Não, pega o sabor do tempero mesmo. Aí agora é só misturar novamente. Prontinho, gente. Todo temperadinho. Agora eu vou deixar 30 minutos descansando e daqui a pouco eu levo pra assar. Prontinho, gente, ó. Frango aqui na forma depois de 30 minutos e agora eu vou levar pra assar. Essa forma tá um peso só, minha gente. Meninas, olha o brilho dessas panelas. Toda vez que eu cozinho nelas, eu fico aqui namorando esse brilho. E eu tô devendo um videozinho, né, pra mostrar as manutenção, como que eu tô fazendo pra manter ela bonita e brilhosa, né? Gente, eu vou fazer aqui nessa panela, ó, arroz, tá? E nessa panelinha eu vou fazer abobrinha cremosa. Então vamos lá continuar aqui no nosso almoço. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tenho duas abobrinhas picadinhas, grande, tá? Duas abobrinhas grandes. Aquela, a gente já fala no diminutivo, né? A abobrinha. Aquela panelinha no Yadau, porque eu peguei duas grandonas. Vou fazer bastante. E também uma cenoura raladinha. O tempero que eu vou usar vai ser um sazon desse aqui próprio pra legumes, um chachê só. Chimichurri também. Aqui varia muito, né? Tem o temperinho que a gente gosta, diferenciado. Então vocês colocam o temperinho que vocês gostam aí, tá? Vou acrescentar uma colher de manteiga. Um pouquinho de tempero baiano. E o sal. E agora eu vou misturar tudinho isso aqui. Vou acrescentar um pouquinho de água. E depois vem o segredo pra gente deixar totalmente cremoso. Eu vou acrescentar aqui 240 ml de água, tá? Opa. E no fogo baixo eu vou deixar cozinhando a nossa abobrinha. A hora que ela estiver bem molinha eu vou desligar o fogo. E aí a gente faz o próximo processo. Agora eu vou temperar aqui, ó, o meu feijão. Eu tenho uma linguiça calabresa, um rodelinha, também bacon. E uma, ó, e um corinho do bacon. Eu poderia colocar junto com o feijão pra cozinhar? Poderia. Só que ele, assim, pra mim, ele extrai um sabor totalmente diferente de quando a gente cozinha no feijão, tá? E a linguiça também. Ela não fica aguada, sem gosto, sem sabor. Quando a gente cozinha lá no feijão, junto, ele solta ali um saborzinho no feijão? Então, sim, mas a linguiça, quando você vai comer, ela é toda chocha, sem graça. Porque o sabor dela todinho foi extraído e perde o sabor, né? Agora sim, não. Então, agora eu vou dar uma boa de uma tostadinha aqui e vou colocar alho e cebola. A nossa abobrinha, gente, já tá pronta. É muito rápido pra fazer, tá? Eu vou desligar aqui o fogo em média aqui, mais ou menos, quase uns 10 minutinhos. Menos de 10 minutos, tá? A gente não vai desmanchar. É que eu não anotei. Vou acrescentar aqui o alho. Três dentes de alho grandes e uma cebola picadinha. Três dentes de alho grandes e uma cebola picadinha. Agora eu vou deixar essa abobrinha aqui toda cremosa, tá? Tô aqui com requeijão. Eu vou colocar aqui duas colheres. E eu estou com o fogo desligado, tá? Olha, deu um pouquinho menos de duas colheres que era o que eu tinha aqui. Mas eu vou acrescentar o creme de leite também. Olha, esse creme de leite aqui, ele é bem grossinho. Ele é maravilhoso pra fazer esse tipo de coisa. Eu vou colocar meia caixinha. Vou colocar também meio pacote de queijinho ou parmesão ralado, tá? 25 gramas que eu vou colocar aqui. Opa! E agora eu vou misturar isso aqui. Gente, só isso aqui com o arroz e batatinha palha é top! Vocês não tem noção o quanto que é gostoso. Aí agora eu vou ligar meu fogo aqui, no fogo baixo, só por alguns minutinhos, tá? E aí já tá pronto aqui. Olha o resultado desse frango, gente, tá? Uma belezura. Tá naquela cor bem bonita que dá gosto de ver. A batata também, porque eu não gosto de batata branquela, gente. Eu gosto de batata assim, que ela fica com aquela cor dourada bem bonita. Então tá bem, bem gostoso e suculento, gente. A parte de cima, assim, onde tem a casquinha, que é a pelinha, ficou bem crocrante. E o meio, do meio assim pra baixo, assim, bem molhadinho por causa do caldinho, tá? E penetra bem do jeitinho que eu tempero. Penetra super legal dentro do frango os temperos. Tá? Então o meu franguinho aqui, gente, tá prontinho. A galera aqui em casa ama frango. E o maridão hoje vai ter uma surpresa, que vai ter um almocinho bem caprichado. Glória a Deus! Prontinho, gente. O almoço já está aqui na mesa e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui tem uma saladinha de alface crespa, pepino, tomate e também tem cebola em rodelinhas. Aqui é a nossa abobrinha cremosa. Coloquei por cima as batatinhas palha. Esse feijão, gente, que tá um espetáculo. Pensa em um feijãozinho delicioso, tá? Esse daqui, gente, bem encorpado, bem gostoso. Aqui, ó, é o arroz que vocês viram, que eu fiz aqui coloridinho, pra dar uma vida nele, né? Muito, muito gostoso. E eu testei, gente, aquela marca de arroz e eu gostei bastante. Eu acertei fazer. Glória a Deus, né? E o franguinho que tá aqui, gente. Essa belezura de frango. Tá delicioso. Que eu, na hora que tava colocando aí, eu tinha que experimentar, né, gente? Então tá top. Topzeiro. Então é isso. O nosso almocinho aqui está na mesa. Bora vir pra cá, gente, almoçar conosco. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do meu almoço de hoje. É simples, mas feito com muito amor, com muito carinho. Tá bom? Que Jesus Cristo abençoe para que nunca venha nos faltar o pão de cada dia em nossas mesas. No lar de ninguém venha a faltar. E sim ter abundância, fartura, tudo para a honra e toda a glória do nosso Deus. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer. E todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem só um passo do caminho certo. Jesus te ama minhas amigas e amigos e eu também. Até o próximo vídeo se Deus quiser. Eu creio minhas amigas que ele quer. Tchau meninas.